A liberdade pessoal e justiça social como direitos humanos fundamentais são valores consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos e são discutidos no livro Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos, lançado nesta segunda-feira no canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. O evento online de lançamento do livro Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos contou com a presença dos ministros do STJ, juristas e professores do direito. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a prioridade que a defesa dos direitos humanos tem na Corte. A este tribunal cabe, repito, uniformizar também a interpretação dos comandos da Convenção Americana e garantir sua plena efetividade em todo o território nacional. Nesse sentido, a obra lançada hoje será de grande valia aos ministros do STJ e a todos os profissionais do direito que cada vez mais adotam a Convenção Americana como instrumento, como ferramenta para a defesa dos direitos humanos. Um dos idealizadores do livro, ministro João Otávio de Noronha, falou sobre a importância da obra. Lançamos essa obra comemorando os 50 anos da Convenção de Direitos Humanos. O mais importante é lembrar que o mundo não precisa só de discurso. O mundo, no campo da democracia, na concretização dos direitos fundamentais e, sobretudo, das liberdades individuais, precisa de vigilância. O livro reúne artigos que foram apresentados durante o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, em março, no STJ. Ao todo, foram selecionados 70 artigos de 140 autores brasileiros, juristas com atuação no direito internacional dos direitos humanos. Os textos foram escolhidos pelo Conselho Científico do Congresso, numa parceria entre o STJ, a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a UNB, e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Foram cerca de nove meses de diálogo constante com os autores, mas um diálogo muito rico, muito enriquecedor também para mim e para a obra, porque dessa maneira conseguimos alcançar o melhor produto final, aquele que resultava, digamos, do encontro entre a necessidade de uma certa uniformização da obra e da criatividade dos autores. A profundidade dos debates, o compartilhamento de experiências, o convívio com pesquisadores e juristas de diferentes nações, são aspectos que nos estimulam e que servem para o amadurecimento intelectual e acadêmico dos nossos docentes e dos nossos estudantes. Os comentários detalhados sobre a Convenção Americana, sob a perspectiva da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, trazem um olhar atual e voltado para os problemas do direito brasileiro. Para a jurista Flávia Piovesan, o livro apresenta um importante diálogo entre o sistema interamericano e a justiça brasileira. Estou convencida que esta obra trará uma contribuição qualificada e extraordinária para fortalecer a triade Direitos Humanos, Estado de Direito e Democracia no Brasil e na nossa região.